O negócio é o seguinte, esse bloco de moda que a gente vai cantar aqui, ó É de passar lá no SOS, encher até a tampa a sua caixa térmica E bora tomar um Alô do Willian! Já tive muitos amores por esse mundo afora Porém amor verdadeiro só estou vivendo agora Quando chego em Goiás, onde minha amada mora O mundo fica mais lindo e a vida boa demais E a nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada goiana Flor de Goiás Bora o grupo de milão, bora tomar um Por um dia sem ver, meu bem É um tormento sem fim Sei que ela também sofre, quando está longe de mim Vale mais que um tesouro, com amor bonito assim Para sempre em seus braços, eu quero viver em paz E a nossa paixão gostosa cada dia aumenta mais Sou feliz com minha amada goiana Flor de Goiás Não tem margem nem quantia, não tem dia nem semana Vai eu cair nos braços da minha paixão goiana Entre a idade conheci o encanto de menina Nascida em Goiatuba, criada em Ponta Lina Ao me apaixonar por ela Foi grande meu desengano, ferido pela saudade Procurei em todas as cidades Do centro-oeste goiana Não tem margem nem quantia, não tem dia nem semana Não tem margem nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Caçu Com Jesus e Forá Rio Verde e Jataí Procurei minha paixão goiana Do Verbandia e Caia Pônia Do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Aragaças e Britânia Não tem margem nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Subiu Sou um homem ciumento Eu me quero ser amado Nesse mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou seu homem Eu sou seu cacho Sou quem te ama, não me engano Eu sou seu macho Machucado de paixão E solidão Alô, Campo Redondo Alô, região da onça também Como é que cê tá? Eu estou desconfiado Que existe um outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não a troco por nada Você já conhece bem O garanhão da madrugada Eu sou seu homem Eu sou seu cacho Sou quem te ama, não me engano Eu sou seu macho Machucado de paixão E solidão Ai, ai, ai Tchau, tchau.